Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente. É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção, só coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora. A aula era muito querida, muito, 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 muito. Muito, muito. Você se emociona quando você lembra. Não tem como não se emocionar, né, Michelle? Acho que vem história da cabeça, vem tudo. Mais uma vez, Bega Rabelo resolveu abrir uma caixinha de perguntas e falar com os fãs, respondendo tudo, mostrando que não tem filtros, viu? O cantor realmente falava sobre tudo um pouco e até comentou, pela primeira vez após anos, o real motivo da sua saída do Calcinha Preta. Informação essa que todo mundo queria saber oficialmente. Vamos ver. Hoje eu trabalho em casa, um trabalho mais tranquilo, vivo de aluguéis, também tenho casa de eventos, trabalho também com construção, civil e por aí vai. Tem projeto sim, não pretendo voltar para estrada semanalmente, mas pretendo fazer algumas coisas, ativar meu canal do YouTube, fazer algumas coisas de internet, gravar algum vídeo, algum EP, coisa desse tipo, algumas participações, é isso aí. Muito gratificante, juro que eu não esperava tanto. Foi essa energia, esse amor que reativou em mim a vontade de estar mais perto, a vontade de mostrar um pouco mais do que eu posso oferecer para quem gosta de mim. Sim, pretendo muito investir em internet, porque você mostra o seu trabalho, para quem gosta de você vai curtir você, mesmo que de longe, e você fatura, lógico. Então o Spotify também é uma das fontes que eu pretendo investir. Sinceramente, creio que não. Apesar de que foi maravilhoso retornar aos palcos com a calcinha preta, eu me senti em casa novamente, me senti como se eu estivesse na calcinha preta. E vai ter mais, hein? A gente está querendo mais. Não, não pretendo voltar para nenhuma banda. Pretendo fazer algo com o meu nome mesmo, voltado para a internet, algumas participações, gravações, alguns vídeos, ativar canal do YouTube, coisa desse tipo. Ficar mais perto um pouco. Olha, sinceramente, a noção que eu tinha era bem menor do que a que realmente é. Porque o que eu senti esses dias, o que eu recebi de carinho e de amor, foi demais, foi surreal. Agradeço demais. E obrigado por elogiar minha voz. A minha saída da calcinha preta foi mais por desgaste mesmo com o empresário. A gente já não se entendia mais. Aí recebi um convite do Edson e fizemos uma turnê de dois anos. Sim, sim, gravar um trabalho acústico está dentro das coisas que eu sempre quis. Então, quem sabe aí gravar um DVD acústico, um CD acústico vai ser muito legal. Pretendo sim. Não, amor fatal não é uma versão. Amor fatal é uma letra e música minha. Não, não gravei nada, nenhuma guia para o volume 12 da calcinha preta. Não, deixar o cabelo crescer daquele tamanho eu não vou não. Talvez botar um corte aí mais moderno, um pouco maior, mas grandão daquele jeito não pretendo. Muito obrigado. Olha, tudo o que eu fizer daqui para frente é um trabalho voltado para os fãs. Ou pouco, ou muito, não interessa onde vai chegar esse trabalho. Mas é para as pessoas que gostam de mim, para as pessoas que estavam com saudade. Então, é isso que importa. Não, eu não sou mais dono da banda Anjo Azul. Já fui também, mas hoje não mais. Fico muito feliz em ter feito história no forró, ter emplacado vários sucessos com a minha voz e ter feito parte de uma geração. Por isso que eu estou aí, querendo fazer mais para você. Nem tanto, nem tanto. Menos, menos um pouquinho, viu? Não, ainda não estou sentindo nenhuma diferença na questão das notas altas. Creio que ainda está dando certo. Sinceramente, o ensaio não teve nenhum. Eu recebi as músicas, porque algumas são tocadas de um jeito diferente. Mas a única coisa que teve, se foi o ensaio, foi o dia do show que teve a passagem do som. Só. Pronto, gente. Por hoje é só. Termino com esta mensagem que uma fã deixou. Fico muito feliz por tudo. É muito bom saber que sou bastante amado. Alô, turma. Está no ar no Ceará Abelha agora. Entrevista lindíssima. Não perde, não. Vem com a gente. É, Michelle Menezes, mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando. Muito babado com ela, muita emoção. Só coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora. Obrigado, Mim. 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 Obrigado, Mim.